E assim como eu, o Cacau gosta de cozinhar, né? Gosto. Ai, quando a gente tá com preguiça de fazer uma coisa fresquinha, a gente faz um mexidão, né? Mexidinho fácil, gostoso! Ai, que delícia! E é por isso que a gente vai pro quadro Master Restos! Gente! E essa cozinha de milhões? Mas deixa eu ver o que que tem na geladeira. Eu tava achando que... Olha! O que que tem aí? Tem até chinelo! Tem! Gente! Olha, macarrão, uma carninha. Frango. Arroz. Feijão. Chuchu. Isso aqui tá funcionando, ó? Tá. Eu vou ser assistente. Eu vou ser assistente. Vai ser assistente? Tá ligada aí. Quer que eu corte alguma coisa? Eu tô aqui. Peraí, então vamos cortar já a cebola. Como faz pra não chorar com a cebola? Vem cá, essa faca tá ruim, hein? Ih, gente, faca cega. Faz outra faca, gente. Vai querer algum tempero desse? Bota essa aí picadinha aí. Tá, peraí. Peraí. Cacauzinha, em que momento você faz os seus mexidões? Tem vários momentos. Quando eu tô na cama com o meu marido, eu faço um mexidão gostoso. A Juju gosta de fazer live cozinhando, né, Juju? Ai, eu amo. Pra descontrair. Como é que você disse que a tua auto é persona? Jurema. A Jurema. Quando eu viro, a Jurema bota a roupa pra lavar. A Jurema faz tudo. Vai pra mercado, eu gosto disso. Eu faço tudo. Porque sabe o que acontece? A gente vive o estrelato, mas a gente não se fez estrela. Seu marido cozinha bem? Não. Meu marido cozinha bem. Você não sabe o que ele fez comigo. O quê? Eu tinha que ir lá na obra. Aí eu falei, Lucas, olha só, botei o frango aí. Quando eu chegar, eu tempero pra você. Ele disse, não, amor, fui chefe do rancho. Vai deixar que eu vou fazer. Aí eu, beleza. Eu fui perguntar como que ele temperou o frango. Como ele temperou o frango? Lavou e fritou. Ah, sai! Ai, que legal! Cacau, o que você fez? Mas o cheiro tá maravilhoso aqui no nosso Master Restos. Eu fiz um mexidinho, mexidão. Maravilhosa. Com arroz, frango e carne. Tudo que tinha na geladeira você colocou? Eu não usei tudo, não. Porque tinha macarrão também, eu não usei, não. Por que não usou macarrão? Porque aí fica com aspecto um pouquinho de lavagem, né? Tem que ter classe, né, Cacau? Quem quer provar? Eu! 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 Ai, gente, desculpa, eu vou provar. Vê se tá bom. Ih, gente. Você acha que eu não vou provar não, né? Renata, eu fui obrigado a provar. Tá bom? Aprovado? Ótimo! Tá ótimo! E senhora? Tá bom? De zero a dez. Dez, gente, é uma delícia. Adoro essas garolobinhas, essas mexidas. Pediram pra eu provar, Jojo. Você quer provar? Quero provar. Pega da panela. Pega da panela. Pega da panela. Vamos ver. Nota dez! Formas pra atacão! Master Rascos!